Oi, oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Ano novo, ciclo novo e, é claro, indicações novas. A gente prometeu, não prometeu? E pra gente, promessa é dívida. Então, vão logo preparando a caneta, o papel, o celular, o que quer que você tenha aí pra anotar. Enquanto a Rê solta a abertura, tá? Oi, Rê! Oi! Isso aí, enquanto ela solta a abertura, você já pode se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixando aquele joinha pra fortalecer o canal. Mas, Gê, pra que serve tudo isso? Simplesmente para que a plataforma do YouTube entenda que você, aí em casa, quer receber notificações de sempre que a gente postar alguma coisa nova. Então, não adianta depois reclamar se você não ativou o sininho, tá? Se não ativou, não vai receber atualização, pessoal. Então, fica ligadinho nisso. Bora pra abertura e eu já volto já já, ok? E começando hoje por um filme muito, muito legal que vocês podem encontrar aqui mesmo no YouTube, Basta ativar a legenda. A gente vai deixar aqui embaixo o link do filme e vocês têm que ativar a legenda em português. O filme é muito legal. Bora falar dele. Cat Skin Cat é uma universitária lésbica e solitária. Órfã de pai e com a mãe internada em estado grave, ela se apega a fotografar para se manter de pé. Precisamente a fotografar Sr. Sniffle, seu gato e único amigo no mundo. Isso até se deparar com April. Uma bela e carente estudante de música por quem se apaixona perdidamente à primeira vista, embora a mesma seja hétero. E tem um namorado ciumentíssimo. Namorado esse que, claro, ao perceber a inevitável aproximação das duas, não fica nada satisfeito. Não diferente de sua sogra, que começa a abominar qualquer tipo de ligação entre a filha e a garota que considera má influência. Eis que temos aqui um lindo e doce romance, daqueles que nos prendem do começo ao fim, nos fazendo suspirar cena após cena, nos colocando na torcida pelos personagens. E para que tudo termine bem. Será? A história é simples, porém é super, super fofa. E merece com toda certeza cada minutinho que você gastar perante a tela, garanto. E mais que recomendo, né? Qual é o seu nome? April. Kokon Uma garota em busca de sua real identidade. Um mundo inteiro à espera de ser descoberto. Nor é uma adolescente que, como toda adolescente, ainda não se encontrou totalmente como pessoa. Tímida e insegura é o típico exemplo de quem se deixa seguir o fluxo, nunca se posicionando de forma decisiva e sempre tentando se encaixar em algum lugar. Mesmo que, isso às vezes signifique ir contra seus próprios limites. O que se torna mais complexo, tendo uma mãe dependente de álcool e uma irmã distante por conta disso. A primeira paixão, a primeira decepção, os primeiros passos para se crescer, praticamente sozinha, Nora terá que conhecer a si e a seus desejos mais íntimos, precisando lidar, consequentemente, com os prós e contras de suas escolhas. Conseguirá ela passar por essa igreja? Ou não? Apenas assista e você vai saber. Rafiki Drama queniano romântico de 2018, inspirado no conto Diabula Tree. Ken e Zeke, interpretadas pelas atrizes Samantha Mungatia e Sheila Muniva, são duas jovens de uma mesma comunidade, pertencentes a famílias politicamente rivais, mas que, apesar disso e de tudo que conspira para que se detestem e se afastem, acabam ao decorrer do tempo se tornando grandes amigas e se apaixonando uma pela outra, passando assim a se protegerem e se ajudarem em busca da realização de seus sonhos. O que, infelizmente, não as priva, por conta de forfocas e preconceitos, a terem suas vidas transformadas num pesadelo. Roteiro totalmente bem construído, história marcante e completamente realista, mais que uma produção, Rafiki representa um grito de liberdade em seu país, e apesar de ter sido injustamente banido pelo governo do mesmo, já que a homossexualidade em Quênia é considerada ilegal, a partir do momento em que seus responsáveis conseguiram na justiça o direito de exibi-lo, se tornou um símbolo de vitória para todos que, lamentavelmente, ainda precisam viver com medo de serem quem são. E aí, ainda preciso dizer se ele vale ou não apenas ser assistido? Apenas uma última curiosidade, ele levou cerca de seis anos para ser finalizado. Seis anos que podem mudar a história de décadas e décadas de uma nação. Assim esperamos. Filme alemão do ano de 2020 O filme participou da 44ª Amostra Internacional de Cinema de São Paulo, também do Festival Guadalajara em 2020, e de Berlim em 2020 também. Filme do ano de 2017, Origem do Reino Unido e Irlanda do Norte. Filme do gênero romance-drama, dirigido por Daniel Grass-Kamp. O filme foi inspirado em um conto. As atrizes não tinham experiência no cinema. O filme foi banido pelo governo da Quênia, devido à história ser um romance gay. Rakif fez história no Festival de Cinema do Mundo. E é isso, meus amores. Essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido as indicações anteriores e que vocês tenham conseguido assistir os filmes, que vocês venham conseguindo assistir os filmes. E é isso. Já sabem, dicas, sugestões, pedidos, tudo aqui no nosso e-mail, que está sempre aqui disponível para vocês, tá bom? A gente volta logo. Fiquem ligados. Beijo meu, beijo da Rei. Beijão e até o próximo vídeo.